É, e esse livro você lançou esse ano, certo? É. E quais são, e eu vi também nesse blog, que você vai lançar em alguns lugares nesse mês, em dezembro. É. Vai continuar lançando. Quais lugares são esses? É, eu resolvi fazer um lançamento no varejo. Porque uma vez só seria complicado todo mundo ir, em suma. Aí eu consegui fazer vários, já fiz três lançamentos. E tenho agora programado em Niterói, domingo que vem, numa praça, lá, um encontro interessante chamado Escritores ao Ar Livro. Há um grupo que se encontra aos domingos lá em Niterói, na Praia de Caraí. Depois eu tenho na Fundição Progresso, na segunda-feira, dia 9, à noite, junto com um evento interessante que vai rolar lá. Um evento sobre sustentabilidade. E meu livro é um contraponto, porque, justamente, trabalha com a preocupação de que não haja sustentabilidade na evolução do Brasil. E aí tem outro Niterói já marcado, no começo de janeiro. Em suma, eu vou conseguir continuar fazendo esse tipo de lançamentos periódicos. No meu blog, está sempre informando quais são os próximos lançamentos. E ele vai ficar à venda em alguma loja, se livraria especial? No princípio, além dos lançamentos, através do blog tem os contatos, tem algumas livrarias que estão começando a colocar, aos poucos, a venda em consignação. Então, quer dizer, a distribuição é sempre um problema complicado, né? Eu também não sou conhecido Brasil afora, não adianta distribuir Brasil afora. Progressivamente, na medida em que eu, até porque os livros, os contos têm uma cobertura regional, cada conto trabalha com uma região, pode ser que eu haja possibilidade, oportunidade de eu apresentar, de lançar esses livros em algumas outras áreas, deixar em algumas outras cidades, deixar à venda e tal. É aos poucos, né? Acho que é progressivamente que se o conteúdo não valer em si, não for bem reconhecido, não pode ter diferença ter maior marketing em cima. O importante é que as pessoas achem que é bom, que se interessem, que outros falem dele e aí, então, vamos distribuindo, né? Aham. E falando agora do leitor, como você imagina ou espera que seja a recepção, o sentimento do leitor ao ler o livro? Ah, interessante. Acho que eu vou pegar aqui um pedacinho da orelha do livro. Um amigo meu, meio mui amigo, escreveu, em que ele fala o seguinte, Guina Ramos não tinha nada que se meter nesse futuro, é capaz de dar azar e tudo o que ele fala acontecer mesmo. Mas aí, na frente, ele fala... Nesse sentido, ele tem razão. Trate de ler os contos de 2012 ao fim agora. Enquanto pode e tenta se divertir, o livro até ajuda. No futuro, tudo isso não vai ter a menor graça. Mas, estando lá, talvez seja mesmo melhor fazer. Conseguir o tal futuro do futuro, esse vai ser muito pior. Mas, em suma, o que eu queria achar aqui era a ideia de que vai valer a pena o leitor ler, porque pode ser que seja útil para ele pensar sobre esse perigo. E se as coisas continuarem como estão, daqui a 100 anos, quer dizer, seus netos, seus bisnetos, vão viver um país ainda pior do que agora? Quer dizer, claro, o Brasil tem coisas ótimas, está acontecendo coisas muito boas sobre alguns aspectos, mas, ao mesmo tempo, os dramas sociais, os dramas até políticos também, do país, continuam muito pesados. E reconheçamos, não tem havido grandes progressos. A distribuição de renda continua quase igual ao do tempo da escravidão. Em suma, a poluição é absurdamente maior. E nós vamos ter, a partir daí, e o livro fala muito disso, uma exacerbação da situação por conta das mudanças climáticas. Quer dizer, o Rio de Janeiro, por exemplo, além do que nós fazemos aí de poluição na Baía de Guanabara, vai ter o oceano levantando cada vez mais, subindo e invadindo, e vai ter mais desmoronamentos, etc. Então, quer dizer, é preciso também ter essa consciência de que nós, seres humanos, estamos afetando de tal maneira o nosso planeta, que a situação vai piorar lá na frente para os outros, para os nossos descendentes. E é um pouco isso que eu estou tentando colocar nos contos. É uma chama que acenda na cabeça do leitor. Se liga. Se liga que o bicho está pegando. E nesse grupo de leitores, você imagina que dentro desse grupo de leitores tem alguma autoridade, algum empresário que possa, talvez, ao ler o livro, fazer a diferença? Muito interessante. Eu gostaria muito. Eu não sei. Eu acho que os grandes empresários e os grandes políticos, governantes, eles estão ouvindo suas próprias vozes. Eles estão interessados nos seus próprios negócios. Eles estão usando as pessoas como a base para fazerem seus negócios. Quer dizer, é conseguindo leitores para se manterem no poder ou vendendo seus produtos a quem está vítima da propaganda. Então, quer dizer, uma consciência coletiva tem que crescer. O problema é que meus contos não supõem que isso só vai acontecer, porque, na verdade, eu tenho minhas dúvidas se realmente vai acontecer. Então, quem lê vai ficar pensando assim, poxa, será que chegaremos a esse ponto? Talvez possa até ser útil para ele fazer alguma coisa. Agora, se os grandes, poderosos, poderão e farão, eu não posso garantir. Se fosse, seria muito bom. Seria, mas já quantas coisas se escreveu como crítica e como alerta e como proposta. E as pessoas que estão no poder continuam agindo da mesma maneira. Isso que é o problema. Por isso que daqui a 100 anos, se as pessoas que os sucederem continuarem agindo também, dessa mesma maneira que nós vimos acontecer hoje, como é que vai ficar esse país? Como é que vai ficar o mundo? E ainda piorado pelo problema climático. Isso vai pegar. Então, você escreveu e você espera que não aconteça. Ah, certamente. Não seja uma profecia. Mas, na verdade, também, elas só estão falando assim, fica parecendo que é um tratado de grandes questões. Não, é literatura. É divertimento. Ou seja, é um jogo das relações humanas, é a brincadeira, é a ironia, é a... Em suma, é isso que está escrito ali. Mas, ao mesmo tempo, o panorama é esse outro que nós falamos de agora, de uma situação séria. Mas, ao mesmo tempo, como leitura, eu, sinceramente, posso dizer, porque eu li quantas vezes em meu próprio livro. Eu acho que é muito agradável, muito interessante, como leitura. E, agora, como mote para você pensar no Brasil e no mundo, também, eu acho eu que é importante, é bom. Espero. Entendi. Só lembrando que, mais informações sobre o livro, como o ponto de venda, mais informações sobre o conteúdo do livro, 2.112 é o fim, você encontra em 2.112, e lá também tem o Meios de Contato com Guina Ramos, que é fotojornalista, cientista social e, agora, escritor, lançando o seu terceiro livro, né? Terceiro livro e meio. Tem um livro de parceria, sobre a Poena Meirelles, tem mais um livro de contos, O Rio de Amores, e um romance, O Jogo do Resta 1, e agora, 2.112, é o fim. É o fim. E esse é o fim da nossa entrevista, que rendeu bastante. Muito obrigado, Guina Ramos. Foi um prazer entrevistar você. E, amanhã, você ouve quem perdeu, quem não pôde assistir a entrevista agora, ouvirá na rádio, logo após o Conexão Esportiva com o Percê Guimarães, e esse vídeo será disponibilizado no YouTube, no canal de Conexão Jornalismo. Muito obrigado, Guina. Muito obrigado. Eu não vejo a hora de poder ler esse livro. Maravilha. Fiquei curioso. Já tem um leitor. O que mais que eu quero na vida? Eu acho que o público também ficou bastante curioso. Será. Será um prazer. Na verdade, eu gostaria muito que houvesse retorno, que as pessoas comentassem, porque acho que é uma discussão que está em aberto aí. Como serão as coisas daqui para o futuro? É, o futuro. Cabe a nós planejar o futuro. Maravilha. Muito obrigado a você que assistiu a entrevista com o Guina Ramos. Muito obrigado. E continue acompanhando com Conexão Jornalismo. Música... Legenda Adriana Zanotto